Saiu o visto de trabalho e tá mais fácil pra entrar em Portugal, né? Eu vou ler um pouco do artigo aí pra vocês e explicar aí o que eu tenho analisado aí. Na parte de... Ah, tá mais fácil porque agora de lá na imigração tem que mentir, no caso, né? Porque, no caso, a gente mente, né? Pra entrar ali. Precisa... Você tá falando que tá vindo turistar, que o visto, no caso, é de turistar, né? Mas agora, com esse visto de trabalho, você já entra legal aqui, de uma certa forma, dentro do país, né? Mas eu vou mostrar um ponto negativo no caso da renda, do comprovante de renda do que você tá trazendo, entendeu? Da declaração de renda que você tá trazendo. No caso, um ponto negativo aí, que eu acho que vai criar uma certa barreira aí pro pessoal que quer vir, certo? Eu vou ler um pouquinho do artigo aí e explicar aí pra vocês aí. O site fonte é esse daí, ó, o exame.com. Vamos ver o que que tá escrito lá. Novo visto de trabalho entra em vigor em Portugal. Saiba como brasileiros podem aproveitar. Beleza? Então vamos lá, vamos ler aqui. Novo visto concede a estrangeiros do país de língua portuguesa a permissão de permanência de 120 dias em Portugal para buscar trabalho. Veja quais os outros requisitos para se candidatar. Isso daqui foi publicado dia 30 do 7, galera. É, 11 horas. Aí vem aqui comigo, ó. Portugal publicou ontem 25 no Diário da República. No caso, eu acho que é 25 do 8. Eu não tô muito por dentro disso. Até porque eu já tô aqui não me interessa muito, né? Mas eu vim passar o conteúdo aqui pra vocês aqui, alguma dúvida. Então eu preciso pesquisar a fundo. Então, 25 do 8. Diário da República. Portugal publicou ontem, dia 25, no Diário da República. A lei que cria novos vistos de trabalho para estrangeiros que fazem parte da CPLP, Comunidades dos Países de Língua Portuguesa. O que inclui, claro, o Brasil, né? Segundo o texto, a lei passa a vigorar 30 dias após a publicação da portaria. O projeto de lei aprovado no dia 21 de julho pelo Parlamento Português Foi promulgado no último dia 4 de agosto pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. Rebelo de Souza já havia declarado que a aprovação da lei aconteceria o quanto antes. Será a promulgação imediata. Não tenho qualquer dúvida. Não teve nenhum voto contra no Parlamento. E teve uma maioria esmagadora a voto a favor. Isso é bom. Ver que o governo aí está se movendo a favor dos imigrantes, né? Representa um consenso nacional. Justificou o chefe de Estado ao jornal português Expresso. O que muda com os novos vistos de trabalho de Portugal? Vamos lá de novo. O que muda com os novos vistos de trabalho de Portugal? Entre as principais mudanças está a criação de um visto especial para quem busca emprego no país europeu. Com autorização, será possível residir legalmente no país por 120 dias, com possibilidade de prorrogação de mais 60 dias, para quem estiver procurando trabalho. Para obter o visto, será necessário oferecer atestado de antecedentes criminais e a comprovação de condições financeiras para permanecer no país até conseguir um emprego. Aqui, ó, galera, nessa parte aqui, ó, comprovar condições financeiras. No caso, é o quanto que você está entrando no país, entendeu? O que que eu acredito aqui nessa parte aqui? Que eles vão querer que você entre no país com uma condição financeira em cima, assim, dos dias, no caso, dos meses ou dos dias que você vai residir aqui, até que você consiga procurar um emprego, no caso aí. De três a quatro meses e ainda tem uma prorrogação de mais aí, eu acho que é 30 dias, deixa eu ver... De mais 60 dias, de mais dois meses, entendeu? Então, eu acredito que eles vão querer que você entre com dinheiro aí, no mínimo aí, que dê para você ficar três meses aí comendo e pagando o seu arrendamento aí, até você conseguir um emprego, entendeu? Vocês me entenderam. Vamos continuar aqui. Os valores, porém, ainda não foram definidos, diz Ana Quintas. A seu da Fragome. Consultoria de Imigrantes. A medida ainda garante a atribuição provisória de um número de identificação fiscal, o NIF, português, similar ao CPF brasileiro. No caso, a gente que entra como imigrante, tem que fazer o NIF também, senão você não consegue fazer nada aqui dentro do país. E segurança social de registro no Sistema Nacional de Saúde. Isso permite ao imigrante usufruir de alguns direitos em Portugal. Pontoada, Diana. No caso aqui, o NIF, normal, a gente teve que fazer também, para você conseguir trabalhar aqui em Portugal, fazer alguma coisa, você tem que ter o NIF, número de segurança social. E, no caso, o TENTE aqui, que é o Sistema Nacional de Saúde. Segundo o texto, caso o imigrante não consiga ser contratado no limite previsto, será obrigatório a deixar Portugal, e só poderá realizar um novo pedido de visto após um ano da data válida final do visto anterior. No caso aqui, então, galera, vai ter que ter um prazo aí, você tem um prazo para você conseguir um emprego aqui. Se tu não conseguir dentro daquele prazo, mas por si, é um prazo e até um tempo muito bom, cara. Porque, tu vê, é 120 dias, e depois você pode pedir uma prorrogação de mais 60 dias, né? Então, tipo, é um tempo bom aí, dá tempo de arrumar emprego, sim. Mas é o seguinte, tem um vídeo passado aí que eu deixei, eu vou deixar o card aí em cima ainda. É, eu comentei aqui, a grande dificuldade do pessoal que tá chegando aqui é com arrendamento, mano. O arrendamento aqui tá muito caro. Arrendamento aqui de um quarto, assim, pra casal, pra solteiro, mais ou menos, mas um quarto pra casal, que seja. Tá, tipo, metade de um ordenado mínimo, que seria o salário mínimo, entendeu? O que rola aqui, que é 720. Então, pra mim, isso já é muito caro. Tu pagar de 350 a 500 euros só no arrendamento. Se tá os dois, o casal aí, ainda dá pra se virar com o preço desse. Mas fora isso, eu comentei no outro vídeo também, tá aí o card aí em cima, se vocês quiserem assistir lá. Sobre as condições que o senhor e o senhor estão pondo também, que tem nego aí que tá pedindo quatro calção, entendeu? Seis meses adiantado, um ano e fiador, comprovante de impostos, entendeu? Tipo que seria IRS do Brasil, mas no caso aqui de Portugal, se você tá acabando de chegar, como que você declarou renda? Como que você acabou de chegar, entendeu? Então, tem umas coisas muito fora do contexto que eles estão pedindo aí. E eu não vou comentar muito nesse vídeo, porque eu já fiz o outro aí. Ficou um vídeo até bom. E no caso do visto aqui, galera, essas são as condições aí que o governo tá impondo aí pra você que quer entrar com o visto de trabalho, beleza? O vídeo de hoje já ficou bem explicativo aí. Eu li pra vocês também o decreto aí, a parte do que tá aí na fonte. E tomara que vocês tenham gostado aí, deixa o like, sua inscrição. Tamo junto. Até a próxima.